Espírito Santo, a nome indignável Senhor Abençoar e santificar esta água que será usada como sinal de devoção e que por ela sejam afastadas todas as esquinas do mal e que por intercessão da Beata Benigna muitas pessoas possam alcançar a cura do corpo e da alma por meio desta santa água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Beata Benigna, rogai por nós.